Explicações pessoais, vereador Daniel. Senhor presidente, assim como meus colegas, eu separei esse momento das explicações pessoais para dizer para o senhor que o senhor é muito importante para essa casa, o senhor é muito importante para a nossa cidade, para a nossa população, e não digo isso como um político, o bom político que o senhor é, um grande presidente que com muita maestria comanda essa casa, não apenas como um excelente médico e um ser literalmente humano que trata as pessoas com muita humanização, que se coloca na dor do próximo, que tem empatia com as pessoas, mas digo isso dentro daquilo que nós conhecemos o senhor, como o neto disse, os meus colegas disseram, a pessoa que o senhor é, o coração que o senhor tem, é a pessoa, o ser humano que o senhor representa para nós. E quero dizer para o senhor, para a vossa excelência, que Deus tem um propósito grande na vida do senhor, e foi por isso que Deus permitiu que o senhor estivesse mais uma vez conosco. Nós precisamos muito do senhor, essa cidade precisa do senhor, e para nós, o motivo de nós estarmos aqui, além dos nossos afazeres, como poder legislativo, é de agradecer a Deus e de dar, mais uma vez, de congratular a vossa excelência e também toda a sua família por toda essa guerra, por ter tido esse ânimo, por realmente ser um vencedor, porque vossa excelência é um vencedor, enfrentar o que vossa excelência enfrentou juntamente com toda a sua família, é um propósito de vida, é realmente para poucos, e o que vossa excelência realmente recebe de Deus é uma dádiva, é uma graça, e nós queremos celebrar com vossa excelência esse retorno. E quero dizer também que juntamente com toda essa população que está aqui nessa casa, todos que nos assistem pela TV, assim como também foi dito pelos nossos colegas, nós continuaremos orando pela vida do senhor. Foi muito bonito, não é, professora Noemi? A gente vê todas as igrejas de Itumbiara, todas as religiões, todas as pessoas fazendo as suas preces, todas as pessoas lembrando o nome do senhor nos seus cultos, nas suas reuniões, e isso é por conta do carinho que todos têm pelo senhor, por vossa excelência. E quero dizer mais uma vez que o senhor conte conosco, aqui nós temos 12 vereadores, o senhor tem 11 parceiros, o senhor tem mais de 100 mil intercessores, que estaremos lutando para que o senhor cada dia mais receba de Deus saúde, graça, paz, bênçãos da família para continuar o seu trabalho, como um excelente político, excelente médico, mas uma excelente pessoa que é. Que Deus continue abençoando cada dia mais. Muito obrigado. Aplausos 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 Se inscreva no canal.